Fala rapaziada no canal, mais um vídeo pra vocês, hoje estamos aqui direto do Dragon's Lair E hoje mostrando um pouquinho do que tá pegando por aqui Se liga só, se liga só, peraí Hood, dá um salve pro vlog do Bruninho Vlog do Bruninho? Ah Ó, bichão, vou trazer um cara que você vai gostar aqui É um cara desse tamanho, trazer um bichão tamanho Dá um segundo que vocês vão ver aqui no canal Aí, aí, aí Dá um segundo que vocês vão trazer aqui O velho Hood que desenrolou com o Flex, hein, pra avaliar o físico Ah, você merece Ai, moleque Fiz nada, você é feio Ai, moleque Você é gigante, né? Não, do que me fez, eu não sei falar inglês, ó Ele nem ia entender Sincero, irmão Tá voando Uh Tá voando Ó Ó Vem, velho o Ed Hood puxando o treinão do Ed Rolando O legão tá a milhão Ó a carga Toma, é isso Quero ver, quero ver E aí, velho Ed, como é que tá aí? Morto Mas seco na condição também, hein Veio totalmente diferente Tava conversando com o Fernandão ontem e hoje E mano, é essa condição aí Pra você ter uma notícia Eu cheguei aqui Aqui nos Estados Unidos com 97 97 E meu peso já tinha caído drasticamente Lá no Brasil de um dia pro outro dia De 99, começou pra 97 E hoje E hoje Esse aí Tô com 93 Cara Aí puxou, hein 93 96 pra 93 É muita carga Animal Só que assim E a tendência é cair cada vez mais Durante a semana, né? O último temperato o Ed Subiu com 99 96 Olha aí Muito peso Eu há seis dias do Olymp Agora eu tô com 93 E o Hood boy Tá avaliando Tá vendo todas as dificuldades Fazendo adorações necessárias E o feedback aqui Dele principalmente Eu compro bastante Eu tô maior Muito mais condicionado Com a cintura mais atentidade Então isso é o mais importante O peso É um parâmetro Mas Se a gente consegue manter um volume muito bom O peso lá embaixo Você acha que você já tá realmente bem O revista traz um cara pica pro seu canal Roser Raimann, Daniel Obrigado, mano O fracasso do 212 E o tênese Roser Raimann Boa Bruno Boa 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 HAHAHAHAHAHA Ele está esperando a 30£ Ele está esperando a 30£ Ele está esperando a 30£ Eu vou mostrar o que ele vai fazer Ele vai dar a 30£ Você viu o que? Eu só estava a fazer um telefone Eu só vi um semana e eu falei Vem! 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 Hoje é mais um dia, hein? Primeiro vídeo que vai sair da Dragon's Lair Como é que está aí? The books on the table Rapaz, só na elite Aqui no mundo, hein? Muita gente, olha a cabeçada Todo mundo que está aqui Representa uma marca Obviamente o Ford em si Só a nata aqui, olha É isso, rapaziada Mais um vlog para vocês Está rolando Agora é assim, olha A gente se enrola, a gente vai no embalo E pegando tudo aí Estamos aqui, dando continuidade Olha O mais gato do time Conduzindo o treino do rapaz Mais carismático do time também É isso, olha Treino de braçete hoje, Felipe na condição O animal está parando tudo aqui É O Felipe está mudado, hein? Fala Sorridente Bilingue É tudo Bilingue Bilingue Está chato O bicho está na área Está chato É isso, rapaziada Olha Rapaziada, mostrei um pouquinho para vocês Edivan está na condição Quase finalizado, né Igão? Está quase pronto, né? Faltam cinco dias Cinco dias Minimos detalhes aí Mas eu tenho certeza que Tem que aprender a estar O meu físico vai ser o melhor naquele palco É isso O meu melhor físico naquele palco É isso Espero que seja o melhor naquele palco também É isso aí, rapaziada Então é isso, olha Estamos aqui com o rapaziada Tem brasileiro aqui também É Estamos aqui, direto para o canal O Tom A Maria Oh Está na condição, hein? Está indo Um animal Um animalzinha, né? Está chegando Está foda É isso aí, rapaziada Estamos aqui na Dragon Mais um vídeo para vocês Esse vai direto para vocês daqui uns 10, 15 minutinhos A gente já vai postar direto Estamos aqui produzindo, trazendo conteúdo A geral, mais uma vez, olha Rapaziada, não para Está todo mundo aqui, olha Metendo lenha nos treinos Eu já assisti o meu treino Eu já estou bem despreocupado E lembrando todo mundo Me desculpa pelo áudio Porque a música está muito alta aqui Todo mundo fica muito concentrado E é isso, olha Geral, o time inteiro Ó, membros ali, olha Finalizando Rude, hein? Direto para o canalzinho do Bruninho Finalizando Já puxou o Edvan Logo, Bruno Santos Especial que merece mais É um cara nota 10 É um cara com carisma ser igual Então, por favor Subscrevam Continuem curtindo Muita coisa está vindo até a Olímpia Por favor Dê o vô suporte Eu conto com o vô suporte Eu também conto com o vô suporte Eu vou melhor Uou Uau É isso, rapaziada Tamo junto O time todo Aqui não para, mano É isso, família Obrigado, Dragon Sun Todo mundo tem a receptividade E é isso Vou produzir a melhor pra vocês Se inscrevam no canal É isso O mundo falou e tamo junto Uau Tchau 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 Tchau